Música De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar Grupo de Olho no Social, homenageia os melhores de 2023-2024 Prêmio de Olho em você, acompanhe Música Hoje recebendo a sua homenagem, conta pra gente a importância dela pra você É uma importância muito boa, porque em questão, valoriza o nosso trabalho Então assim, hoje é um dia gratificante pra nós e pra empresa nossa também CVC Franchise Márcio, como você descreve esse momento aqui hoje do Grupo de Jornal de Olho no Social Parabenizando e homenageando a todos vocês? Momento ímpar, né? Estar aqui representando o prefeito de Guapó com essa bela festa Parabenizar o Bledson pelo apoio que tem dado lá pra prefeitura de Guapó Dizer que sempre estamos à disposição lá, com tudo que precisar Então, eu quero aqui, novamente, parabenizar o grupo de Olho no Social Dizer que é muito importante o que eles fazem, né? Então, como que eu tenho que dizer? É que pode contar com a gente lá, com tudo que pode ser feito lá, entendeu? Bom, eu tô muito realizado com essa festa aqui maravilhosa A cena histórica aqui, a festa aqui do Grupo de Olho no Social Que eu, né? Agradecer a Solange Vilela, também o Gleison Vilela Lohane, o William Frois Todas essas pessoas que deixou acontecer essa festa aqui Que tá no coração da gente mesmo, da realização, da alegria, né? De tá recebendo isso aqui Que pra mim é muito importante na minha carreira como ator E como comediante Fico muito realizado Fico muito realizado com tudo isso que tá acontecendo aqui Nota de 0 a 10, qual que o senhor dá pra ver? Nota 10 por todo esse acontecimento, essa festa maravilhosa E pro Grupo de Olho no Social aqui Quem é a dona desse look? Foi produção sua? Como é que é? Produção minha mesmo Maravilha, você tem um ótimo gosto, viu? Obrigada É herdada a minha mãe Agora, olhando pra câmera lá Qual a emoção de ser homenageada A melhor de 2023 e 2024? É uma honra, porque Minha mãe sempre fez um trabalho maravilhoso Junto ao social Trazendo a mulher pra política Trazendo a mulher para os empates sociais Então é uma honra Eu estar recebendo esse prêmio aqui hoje Eu tô muito emocionada Nós, o Carlos, sendo homenageado aqui também A prevenção do vereador Parabenizar o Felipe Que faz o trabalho muito bom A frente do Instituto Consciente As pessoas que aqui estão Serão homenageadas Felipe, o Instituto Consciente é uma empresa muito importante Como que é pra vocês Como presidente do Instituto Consciente Ser homenageado aqui essa noite É muito bacana Parabéns O olho social É uma empresa muito maravilhosa A nota 10 E obrigado Que vocês me convidarem Para participar Na pré-banhação Do olho social 2023 e 2024 Muito obrigado Fico muito feliz Ser homenageada é tão demais O reconhecimento que as pessoas fazem com a gente Eles ficam felizes Gente, esse grupo é maravilhoso Vou falar uma coisa pra vocês Excelente A dinâmica Dá uma festa linda Todo mundo lindo As pessoas muito felizes Pelo reconhecimento, né? Porque às vezes a gente assim Passa despercebido Mas como diz o outro Todo trabalhador É digno do seu trabalho Salário É isso que a gente ganha Uma homenagem Um reconhecimento Ter um olhar pra gente Vocês estão de olho na gente Principalmente de mim É a homenagem mais que justa, né? E aí qual o sentimento hoje? Felicidade Eu só tenho a certeza De que vai dar certo Independente do trabalho social Vai dar certo Seja em qualquer área E arrebentou É isso aí Muito obrigada mesmo De coração E é pra você estar presente aqui hoje Representando o Breno Olha É um prazer Acima de tudo Eu acho que eventos como esse Estar com as pessoas Que ajudam no dia a dia O social Esse é o papel da CUP Que é a central única das favelas Que está em mais de 30 cidades No estado de lá Mais de 500 comprometidos Sempre tentando Proporcionar aos moradores De favelas e periferias Condições ideais Como por exemplo A faixa das favelas Que é um campeonato conhecido Até fora do Brasil E tem início Nesse fim de semana Então é um prazer E tomara que o De olho no social Esteja sempre presente Nas ações da CUP E a CUP Participa do dia a dia Também de vocês Não me esqueço Mas de toda a equipe De vocês que trabalha Diz muito Para fazer um social Mais De olho no social A notícia Em primeiro lugar Olá Está entrando no ar O podcast De olho no social Com vários assuntos Variados Dentre eles Entrevistas Denúncias Educação Esportes Lazer Cultura Segurança Culinária Saúde Política Debates Entretenimento E religião O podcast De olho no social Conta com apoio Sistema OCB Goiás Moto Aires Fé Comércio Guedes Produções Feita para você O jornal De olho no social Sociedade em Foco Jornalismo De credibilidade Olá Para todos vocês Meus queridos Telespectadores Que estão nos acompanhando Aí do outro lado Dessa telinha E hoje O nosso bate-papo Aqui É com o advogado Ricardo Bueno Da Cruz Ricardo Seja muito bem-vindo Aqui no nosso estúdio Olá Boa noite A todos Que estão aqui Com Acompanhando Os trabalhos Realizados Pela equipe Do jornal De olho no social Bom Ricardo Para o pessoal Os nossos telespectadores Conhecer um pouco mais Sobre você Conta Um pouco mais Sobre a sua história Como se deu início Como advogado Então Érica A gente É Vive O direito A cada Momento Que passa A gente está Lidando Com as situações Do direito Seja no ambiente Trabalhista Seja aquele A pessoa Que tem Uma empresa E precisa Realizar Contratos Todo momento A gente Passa por isso E eu sempre Eu fui Tive a oportunidade De ter Dentro da minha Criação Um período Onde eu Fui educado Por um tio Que era juiz E Sem dúvida O convívio Com ele Despertou Um interesse Por Ter um conhecimento Maior Na área Do direito Certo Muito interessante Ricardo Conta pra gente Como que você Vê a importância Da família Na sociedade Atual Olha Érica A família É Fundamental Porque É dentro Do ambiente Da família É que A gente Assimila Os nossos Primeiros Valores Onde a gente Começa A Receber Dos nossos Pais Dos nossos Avós Das pessoas Que compõem O núcleo Familiar Todo Conjunto De valores De proteção De afeto Então É Pra que a gente Tenha uma Sociedade Mais Equilibrada Mais Bem sucedida Também É fundamental Que A família Seja Um Ponto De apoio Bem Equilibrado Exatamente Como você Mesmo Ressaltou A família É um Bem mais Precioso Da gente Não é isso? Justamente A gente Sai Para os Nosso Trabalho A gente Sai Para os Nossos Desafios Mas A gente Tem A família Como O retorno Nosso Porto Seguro Certo Como que você Vê os Maiores Desafios Enfrentados Pelas Famílias Nos dias Atuais Essa É uma Excelente Pergunta Porque Muitos São os Desafios Mas Eu Entendo Que Hoje Um Grande Desafio Para as Famílias Tem sido Conciliar Justamente A transmissão Dos seus Valores Para os Seus Filhos Diante Da necessidade De estar Ausente Por questões De necessidade Financeira Então Hoje A gente Tem um Afastamento Até Dos Familiares E muitas Ocasiões As Crianças Ficam Assimilando Os valores Ali De uma Cuidadora De uma Babá De um Familiar Que Às vezes Tem um Uma Perspectiva E um Projeto De vida Diferente Daquilo Que Você Quer Passar E transmitir Para o seu Filho Então Esse é um Grande Desafio Outro Outro Desafio Que tem Afetado Substancialmente As famílias Tem sido A questão Da Violência Doméstica Porque Afeta Todos Que estão Dentro Daquele Núcleo Familiar Principalmente As crianças Que estão Formando Ali Sua Personalidade Formando Assimilando Os Principais Traços De caráter Exatamente Você tocou Num assunto Que eu achei Bastante interessante Que é a respeito Da violência Doméstica As mulheres Que estão Nos assistindo Gente Quando Houver Algum tipo De agressão Da parte Do seu Esposo Companheiro Denuncie Não fique Calada Não tenha Medo Viu Para isso Temos Também Aplicativos Que é o Mulher Segura Que eu gostaria Até de parabenizar O governador Ronaldo Caiado A primeira Dama Gracinha Caiado Pela iniciativa Desses aplicativos Mulher Segura Muito interessante Não é isso Ricardo? É Todo O conjunto Que o Estado O município Todo O poder Público Oferece Para Evitar A gente Sabe Que em alguns Casos Mesmo Com medidas Protetivas Ainda A gente Tem visto Diariamente Que Algumas Medidas Não são Tão Efetivas Mas Existe A necessidade Da mulher Conhecer Esses Recursos Que Muitas Vão Fazer Com que Ela Se livre Daquele Ato De violência Daquele momento De violência Como também Ela conhecer As formas De violência Porque É mais Comum Tanto A mulher Se identificar Num contexto De violência Física Mas A gente Tem outras Formas Que a lei Maria da Penha Coloca Como Violência Contra a mulher Exatamente Falou tudo Bom Ricardo De que forma Você acredita Que as mudanças Na política Elas estão Impactando O ambiente Familiar Olha A gente Está prestes A um Momento De decisão Onde a gente Vai escolher Novos Agentes Políticos E A política Ela Ela Afeta Diretamente Toda a sociedade E não é Diferente Com a família Porque Dentro Das propostas E das Práticas Políticas A gente Tem Circunstâncias Que são Claras Por exemplo A mãe É quando Ela se dirige Até um CMEI Com o objetivo De Conseguir Uma vaga Para que ela Possa Também Trabalhar E Ela não Consegue Essa vaga Tendo que Recorrer Às vezes A família Para quem Tem familiar Mas Em outros Momentos Ela tem Que tirar Parte Do ganho Dela Para poder Manter Aquele cuidado Com a criança Então As políticas Públicas Elas Afetam Diretamente Outra Questão É que Depender Dessas Políticas O Poder Executivo Ali O Poder Legislativo Vão Possibilitar O Surgimento De novas Oportunidades De trabalho De mais Empregos Os Empregos De forma Mais regular E menos Informal E tudo Isso Tem Um Impacto Significativo Na vida De todos Que compõem Aquela Família Sim Exatamente Bom Eu gostaria De mandar Um abraço Para o pessoal Da cidade De Nazário De Aparecida De Goiânia Nosso prefeito Vilmar Mariano Sintam-se Abraçados Vamos Dar Sequência Com as perguntas Ricardo Conta para a gente Qual a importância Da Transparência E da prestação De contas Nas campanhas Eleitorais Então A Transparência É algo Que precisa Estar presente Dentro do processo Eleitoral Porque A medida Que Existe Essa Prestação De contas E Os Recursos Utilizados Pelos Candidatos Pelos Partidos São avaliados Pela justiça Eleitoral Tudo isso Transmite Para a população Uma Confiança Maior Então É fundamental Que Os Políticos Toda Equipe Que dê suporte Ali aos Candidatos Tenha Uma Atenção Muito Muito Própria E valorize Essa questão Da Transparência Sim Exatamente A respeito Da propaganda Eleitorais Conta para a gente Qual a sua opinião A respeito Dessas restrições Dá umas restrições A respeito Da propaganda Eleitoral Pois bem A propaganda Eleitoral São as ações Que os candidatos Que os partidos Vão Promover Para que Divulgue As propostas Os planos De governo Enfim Seja ele Na TV No rádio Mas também Nas redes sociais Que a gente Está vendo Que Hoje É uma Realidade Que Não vai Retroceder Na verdade A gente Tem aí Outros Complicadores Que estão Surgindo Como O uso Excessivo De Inteligência Artificiais As questões Que precisam Ser apuradas De Fake news Então Quanto As restrições Elas Vão Ocorrer De natureza Legal Pelo código Eleitoral Mas também Pelas Diretrizes Trazidas Pelo TSE E pelos TREs De cada Estado Então Todos aqueles Que fazem Parte Desse Momento De promoção Dos candidatos Precisa Estar atento A toda Essa Normativa Desde Panfletos Restrições De Da campanha Dentro De órgãos Públicos Que são As restrições Mais conhecidas Mas também As particularidades Que podem Surgir Para Para Essa Eleição De 2024 Certo Ricardo E conta Para os nossos Telespectadores Entenderem um pouco Mais sobre Quais são As penalidades Para os candidatos Que cometem Crimes Eleitorais Então A lei Eleitoral Ela traz Os crimes De natureza Eleitoral E a depender Do fato Praticado A justiça Eleitoral Vai Avaliar Então Dentro Dos crimes Eleitorais Podem ocorrer Sanções Por parte Da justiça Eleitoral Uma sanção Que pode ser De natureza De multa De um valor Pode ter A situação De O candidato Ter a candidatura Caçada Ou até mesmo O mandato Após eleito E aí Pode também Ocorrer Dentro das Situações Previstas Pela lei O candidato Vira Ficar Inelegível Exatamente Bom Eu queria agora Mandar um abraço Para o presidente Da Acego O Paulo Sérgio Que nos atendeu Bastante bem Atualmente Esses dias Nós fizemos Um lindo trabalho Social Uma festa Que foi os melhores Do ano 2023 2024 E aconteceu Lá no clube Da Acego E eu gostaria De mandar um abraço Para ele Sinta-se abraçado Bom Dando início Aqui Voltando Para as perguntas Ricardo Nós estamos Em um ano Eleitoral Certo Qual a dica Que você deixa Para todos os eleitores Na hora de votar A dica Que eu dou É Seja Exigente Né Eu A gente A gente vive Aqui em Goiás Um contexto Muito Muito comum De Plantio Então a gente Avaliando Essa realidade Nossa Aqui A gente sabe Que se eu Planto sempre A mesma coisa Eu Invariavelmente Não vou poder Colher algo Diferente Então Quando a gente Passa a ter Uma exigência Maior Por parte Das opções Que vão surgir Né Seja Das opções Das novos Dos novos Candidatos Seja daqueles Candidatos Que estão Que vão buscar A reeleição A gente Precisa Estar Mais Atento Até mesmo Porque Érica A gente Sabe Que tem Candidatos Que Fazem A política De forma Diferente Então você Tem aquele Candidato Que aparece A cada Eleição Você tem Aquele Candidato Que vai Na feira Do seu Bairro Você tem Aquele Candidato Que está Totalmente Acessível Ali No caso Dos vereadores Recebe Os representantes Da comunidade Então Tudo isso Precisa ser Considerado A gente tem Que amadurecer Dentro Das nossas Escolhas Do cenário Político Porque Pessoas Elas vão Surgindo No cenário Político E A gente Tem que Procurar Assim como A gente Dentro do O nosso Ambiente De trabalho Procura Nos capacitar Para que A gente Possa Ter um Destaque Dentro Dos outros Colaboradores E por fim Alcançar Uma recompensa Econômica Financeira A gente Também Precisa Ser Exigente Com As Propostas Desses Candidatos Sim Todos nós Sabemos A importância De um Voto Que não Seja um Voto Daqueles Comprados Como muitos Compram Votos Então É isso mesmo E qual Conselho Que você Daria Para um Eleitor Quanto A importância Do seu Voto Uma orientação Para ele Érica Eu A orientação Que eu Dou É que O eleitor Precisa Ter um Pensamento Crítico E entender Que ele é Responsável Pelo voto Pela opção Que ele faz A gente Tem Algumas Falas Populares Que não São Muito A expressão Da verdade Então Assim Que Política É tudo A mesma Coisa Que Não Adianta Que o sistema É corrompido Mas Se Nós Não Nos Posicionarmos É A gente Vai favorecer Tudo isso Que já Está posto Né E A principal É Situação É que Independente Da Ação Ativa Se eu Não voto Se eu Voto Se eu Anulo É Todos Nós Toda A sociedade Ela Vai Viver O Reflexo Daquilo Que For Escolhido Nos Próximos Meses Aí E Aí Vai Prevalecer Até O próximo Pleito Exatamente Gente Vocês Que estão Nos Acompanhando Aí Do outro Lado Dessa Telinha Acompanhando Um pouco Mais Sobre Esse Bate Papo Um Assunto Bastante Interessante Com Ricardo Ele Está tirando Algumas Dúvidas Aqui Esclarecendo Sobre Vocês Então Na hora De voltar Vocês Pensem E voltem Consciente Viu Pessoal Voltando ao assunto Da família Conta pra Conta pra gente Da importância Da família Pra você Olha A família É Pra mim É Essencial Né Eu É Pela minha Família Que eu Busco Meu Crescimento Pessoal É Pela família Que eu Pessoalmente Busco Uma Um Crescimento Espiritual Desenvolver Minha Espiritualidade E Muitos Né Fazem assim Independente Da sua Crença E É pra minha Família Que ao final Do dia Ali Mesmo Quando a gente Passa pelos Dissabores Da vida Pelas Pressões Pelas Decepções É que a gente Que eu vou Pra casa E quero ver Minha esposa Eu quero ver Minha filha Eu quero Proporcionar Pra minha Família O melhor Né Então assim A minha Família Me motiva A minha Família Me acolhe Nos momentos De dificuldade A minha Família Sofre Né Nos momentos De De Dificuldades Mas Pra mim A família É fundamental Exatamente Sempre importante Escolher A mulher Que a gente Tem do lado Não é isso? Justamente E vamos Nos despedir Agora Né Até mais Ricardo Até mais Prazer Tê-lo presente Aqui no nosso Estúdio Gente Não podendo Deixar Descrescer Eu gostaria De deixar Um abraço Para o diretor Do jornal De olho no social Que está de licença Né Está de licença Gostaria de mandar Um abraço Também Para Solange Vilela Para o César Augusto Que são pessoas Muito especiais Para a gente Até mais Você acabou de assistir O podcast De olho no social Com vários assuntos Variados Dentre eles Entrevistas Denúncias Educação Esportes Lazer Cultura Segurança Culinária Saúde Política Debates Entretenimento E religião O podcast De olho no social Conta com apoio Sistema OCB Goiás Moto Aires Fé Comércio Guedes Produções Feita para você O jornal De olho no social Sociedade em foco De olho no social A notícia Em primeiro lugar